Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do NPTV Notícias, começando por aqui nesta quarta-feira fria aí no Norte Pioneiro, mas estamos aqui firmes e fortes levando para vocês muita informação. E hoje a gente vai trazer para vocês notícias aí de Jacarezinho, seis unidades de saúde estão sendo reformadas em Jacarezinho, duas empresas em Jacarezinho foram contratadas para fazer essa reforma. O valor investido, R$ 793 mil. E mais informações a gente acompanha agora. Duas empresas locais vão reformar seis unidades de saúde no município de Jacarezinho. As empresas Construtora Correa, Vertuan e Sidney da Silveira Filho foram contratadas pela Prefeitura para efetuar obras de reformas nas unidades básicas de saúde de vários bairros da cidade. Vila São Pedro, Marques dos Reis, Pompeia 3, Jardim Panorama, Centro e no Jardim São Luís. Os extratos dos contratos foram publicados no Diário Oficial do Município. A Prefeitura está aplicando R$ 793 mil nas reformas, parte com recursos de convênio com a Secretaria da Saúde do Estado e também recursos próprios a título de contrapartida. A Construtora Correa Vertuan realizará as reformas em quatro unidades no valor total de R$ 493 mil e 600 reais e duas unidades estarão a cargo de Sidney da Silveira Filho, no valor de R$ 300 mil. Estão sendo licitadas também pela Prefeitura de Jacarezinho duas obras no bairro Aeroporto e outra no Jardim Beira Vista. No total, essas três unidades receberão investimentos de aproximadamente R$ 1 milhão e R$ 100 mil. Para o Prefeito Marcelo Palhares, a atenção está voltada à saúde pública de qualidade e que em breve terá novidades também a respeito do Ambulatório Médico de Especialidades e do SAMU. É pessoal, Jacarezinho investindo aí na saúde. Parabéns aí ao Prefeito Marcelo Palhares pela excelente administração.